E aí Estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Teu abraço, teu beijo pra mim Vou sonhar ou me enganar Dizem que você me ama Meu coração diz que você me quer Mas em medo não pensa Você se entregar Vem pra mim, não faz assim Dê logo o fim dessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz no seu sorriso Pra enfrentar meu paraíso É uma chance, não custa nada tentar Também quero, preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O meu amor me faz sonhar O meu amor me faz sonhar Por enquanto tá doendo O meu amor me faz sonhar 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 Daquele anel Eu potei o anel E você esqueceu E aí foi que o barraco desabou Pensar que meu barco se perdeu E ele tá gravado Só você e eu E aí foi que o barraco desabou E aí foi que o barraco desabou Pensar que meu barco se perdeu Pensar que meu barco se perdeu Só você E aí foi que o barraco desabou Pensar que meu barco desabou